Vamos ao pulo de partida, tudo pronto? Em quarto, Gazebo. Em quinto, aberto, Lorde Abuki. Vamos passando da primeira para a segunda metade da variante. A Bayoneta Thunder, picada pela Surucucu. Ela tem dois e três. Ai, Fulia em segundo, Potetri em terceiro. Em quarto, Gazebo. Em quinto, lá por fora, atua Lorde Abuki. Vamos torno na coroa de chegada e entram pela rede. Vão linha quatro e cinco. Bayoneta Thunder tem a ponta. Ai, Fulia. Ai, se aproximando lá por dentro, em segundo. Como Potetri em terceiro. A trezentos do vencedor na ponta, Bayoneta Thunder. Ela tem dois e três. Corro de vantagem aqui por fora. Potetri passou para a segunda e Gazebo para a terceira. Gazebo avança por fora. Tomou a segunda e avança junto com o Potetri. A Bayoneta está muito ligeira. O Potetri vai avançando e vai dominando junto com o mais aberto, o Gazebo. Gazebo e Potetri, Potetri, Gazebo e Potetri tem cabeça. Pescoço meio, corpo de vantagem. Cruzou a faixa final. Petetri, Gazebo, Give, Bayoneta, Thunder e os demais. Vamos aguardar o placar.